Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o alemão, estamos aqui com o nosso amigo Sean E hoje nós vamos falar sobre os joguinhos de carro, aquele que você pilota nos videogames Isso aí porque, se vocês não sabem, acabou de sair, faz alguns dias que saiu esse querido aqui Forza Horizon 4 e está uma delicinha, como a maioria dos Forzas Horizon são E é por isso, em homenagem a ele, que a gente vai falar aqui sobre esses fantásticos jogos de corrida Na minha opinião Merda Engasguei Os jogos mais realistas que existem Então Jean, qual foi o seu primeiro jogo de carro, a sua primeira experiência no mundo virtual? Olha, minha primeira experiência foi no fliperama, cara, eu não lembro o nome do jogo em si, tá? Era um jogo bem antigo, mas era aqueles que tem várias cabines, sabe? Você pode jogar em quatro pessoas e tal, então foi nesse estilo, eu não lembro qual que era Mas eu lembro que depois do fliperama eu ainda joguei bastante o Daytona USA e tal Mas eu também, não foi o primeiro que eu joguei, mas o mais antigo que eu joguei foi o Enduro, né? Eu acho que é clássico, acho que todo mundo jogou Enduro na sua vida no Atari E se você não jogou e jogue, hoje em dia é uma bosta, tá? Não tenho o que falar, porque é do Atari Era uma experiência para a época, né? Isso, mas vale a pena você ver o quanto que a gente evoluiu nessa área dos games, né, cara? E você começou com o que? Cara, pode ser que foi esse Daytona aí, mas o que eu lembro muito é o... referência aqui, ó Top Gear, então Top Gear, esse mesmo Top Gear jogava bastante, a musiquinha do Top Gear era... Era... Pensa, tinha dia, noite Você jogava com aquele que já tem quatro carros pra escolher? Isso Dois? É o dois, né? Não lembro, agora se era o dois ou o três É, que tinha o carro roxo e tal Era um? Não, um não tinha quatro carros, não tinha dois carros Faz muito tempo também É, então tá, então sou burro É um deles, é um deles Teve tantos Mas era divertidíssimo também, o Top Gear, sensacional Foi onde começou mais a parecer jogo de corrida e não jogo de pontinho na tela Que é o que era antigamente, né? Começou a lembrar realmente um carro e não um bicho morto, atropelado na estrada É... Mas aí foi evoluindo, né? A gente foi tendo o Top Gear, teve OutRun também, não sei se você lembra Que é aquele que tem um cara e uma menina sentada no carro E eles tão tipo numa... não tem marco do carro, né? Mas é como se fosse uma Ferrari vermelha conversível E você vê o cabelo da menina, cabelo loiro, balançando assim E aí você e a menina no carro E quando você bate, os dois caem do carro Era a parada mais sensacional do mundo No Super Nintendo, você vê o carro batendo e as pessoas caindo do carro O carro é maluco Fora o carro, né? É, era legal você só bater o carro Só pra você ver a animação que eles faziam Que era um show de bola E depois foi tendo várias outras coisas, né? A gente saiu do Super Nintendo Foi lá pro Play 1, pro Nintendo 64 E a gente já veio no Play 1 com Eu acho que a grande revolução, né? Quando a gente foi pro 3D Que é o Gran Turismo, né? Com certeza Eu acho que quando veio... Pô, eu joguei demais Não, o 1 eu não joguei muito Você jogou o 1? Não lembro se foi o 1 ou o 2, cara Minha memória é muito ruim Infelizmente Então, o 2 é o mais popular Eu acho que deve ter sido o 2 que você jogou Pode ser É... Que tinha... Uma coisa que você tem que lembrar O 2 tinha um negócio do Fusca Tinha um desafio do Fusca Que todo mundo tinha dificuldade pra fazer Ah, verdade Eu era o 2 É, a gente tinha que fazer E, cara Era divertido pra caramba E ele começou a trazer Mais pra esse lado que a gente tem hoje em dia Que é o lado da realidade, né? Como no Super Nintendo A gente não tinha muito como fazer Esse quesito da realidade Quando a gente veio pro Playstation 1 Realmente foi Algo assim Que você começou a olhar E falou Caramba Esses gráficos já Estão muito perto Do que é um carro De verdade, cara Já no Play 1 Até se você for ver Hoje em dia É... Não é tão ruim assim, né? A gente tá acostumado a voltar E ver lá O Final Fantasy Todo mundo parece Um... Umas bolota Sei lá É um negócio muito estranho Muito feio, né? Quando você compara Com o gráfico de hoje em dia Mas se você compara Jogo de corrida Não é tanto assim A diferença não é... É... É, eles só ficam mais quadradinhos É, isso Eles vão ficando mais quadrados E, tipo Você começa a ver mais Umas partículas Que acabam se mexendo A textura não é tão boa Mas não é essa diferença absurda Que a gente vê nos jogos Com pessoas e tal E, óbvio Que é porque o carro É uma máquina Então é muito mais fácil Você fazer as formas E tal do que ele é Mas... É legal ver também esse... Ele não fica mexendo o olho Isso Não tem expressões Depende se for aquele carro Do Fusca, né? Como é que é assim? O Fusca falasse, lembra? Aquele lá Ele tem... Ele ia ficar piscando Bate Nas pessoas Então, daí depois a gente Parte pro Playstation 2 Que a gente teve de novo Gran Turismo Sendo muito forte E até surgiu aí também A franquia Forza No Xbox, daí, né? Que até hoje é a briga Mais, né? Acirrada No mundo dos games Não sei se tá tão acirrado Hoje em dia Mas é uma briga De dois jogos excelentes Brigando É, o combo do Forza Que ele abriu duas vertentes, né? É Essas duas vertentes Aí pegou os públicos Bem diferentes E isso Não, e acho que tem Quesito de qualidade Eu acho que... É isso que eu quero dizer Que geralmente a gente tem Briga de jogos E um é uma bosta Outra é bom Nesse caso Os dois são jogos Excelentes E foram vindo Se combatendo Até hoje em dia, né? Mas Além de Gran Turismo e Forza Que são jogos Que nem a gente tava falando Que buscam mais esse realismo Você jogar Né? Realmente como se fosse Um carro de verdade Um simulador, né? Aí a gente teve O surgimento Não foi bem o surgimento Já tinha Need for Speed No Playstation 1 E tal Mas Que foi o surgimento Dos Need for Speed Porra louca Eu vou te chamar Foi a explosão No Play 2, né? Foi a explosão Muito diversão E eles focaram Sei lá, cara Foi um fenômeno Naquela época Era algo assim Incrível Junto Ainda, né? Vindo na pilha Do Veloso Furioso Da franquia de filmes E eles criaram O Need for Speed Que, cara Pra mim O 1 e o 2 São dois dos melhores Jogos de corridas Já feitos Todos os tempos Eu acho que não tem ninguém Quem jogou videogame Naquela época Jogou esse jogo Não, e gostou Eu acho que não tem ninguém Que não gostou Porque Era divertido Não só Os menus eram divertidos Sabe? Isso é É uma parada Que me impressiona Você tá lá Mexendo no seu carro E botando Aí eu vou botar o aerofólio Vou botar a saia Vou pintar aqui Vou fazer um grafite Cara, é um negócio Incrível, cara Era um negócio Era prático, né? Não era muito difícil Sim, era prático E tinha muita opção Pra aquela época Pro negócio Que a gente não tava acostumado A gente não tinha A gente tinha opção Lá no Gran Turismo Até ir no Forza De, ah, eu vou mexer no motor Não sei o que Mas de customização do carro Aparência E modificar o jeito Que o carro Criar uma identidade Pro seu próprio carro Isso a gente não tinha antes E quando surgiu no Underground O cara foi Sucesso, né? Você jogou muito no Underground? Bastante Muito, muito Era muito divertido, né? Muito divertido Cara, e... E usava um volantezinho Não é igual a esse Mas parecido Ah, é? Não, eu sempre fui do controle Não, sim Mas aí com o volante Também era legal É, era mais... É interessante E é legal que o gameplay Tipo, ele era mais bobo Digamos assim Que era, né? Ele focava realmente em você Se sentir um maluco Do Velocity Furious Então... Só acelerar É, só acelerar E você usa o outro carro Pra fazer a curva, né? Você bate no outro carro E cola ele na parede Pra você fazer a curva Junto com o outro carro Era diversão infinita Platicamente naqueles jogos Até hoje Freio? Pra que usar freio? Ah, não Freio não existe É solto o acelerador É esse o freio Faz isso na vida real Você vê o que acontece Você morre É isso que acontece Então, e daí agora A gente chega aqui No Xbox 360 E Playstation 3 E essa é uma era Que nós fãs De Need for Speed Ficamos triste Porque a qualidade de jogos Começou a decair Infelizmente É, e até a fama Os próprios filmes Do Velocity Furious Começaram a decair também Então começou a sair Aquela moda De tuning, né? Que chama, né? Que você mexer no carro Deixar o carro com o Neon Fazer Nitro Não sei o que lá Começou a cair fora de moda E Need for Speed Tentou sair Tentou fazer historinha E tal Não ficou tão legal assim Eu não gostei muito Não são jogos ruins, né? Mas não ficou a mesma coisa Mas ninguém mandou Fazer um jogo tão bom Lá no Play 2 É, isso Eles não conseguiram nunca chegar Nem perto do nível Que eles conseguiram chegar No Playstation 2, né? Começou a cair E começaram a surgir Na verdade não surgiram Mas outras franquias A tentar ocupar esse nicho Que é o caso aqui, ó Dessa aqui, ó Forza Horizon Surgiu lá no 360 E ele tentou pegar esse nicho Do próprio Do próprio Need for Speed Porque o Horizon O Forza, na verdade Sempre teve também Esse é um diferencial Que ele tinha bastante Do Gran Turismo Que é esquisito De você customizar o seu carro Você sempre podia botar adesivo E não sei o que lá E com a chegada do 360 Que você podia Baixar Imagem e tal Você podia, tipo O cara podia criar o carro dele No computador E baixar a imagem Pra você botar no carro Do que você estava usado Dentro do jogo, né? Então essa personalização Foi muito da hora E com a chegada Do Forza Horizon E eles saíram um pouco Dessa pegada Um pouco mais triste Da simulação, né? Desse realismo De controles E acabaram indo Mais pra porra louquice Também Como eu gosto de falar Dentro do Forza Horizon Que daí você corre De um ponto A outro da cidade Corre contra avião Corre contra trem É uma maluquice toda E, cara Eu não sei você Você jogou o Forza Horizon Muito? Sim, bastante O bom do Forza Horizon É que é diversão, né? É focado Por isso que Quem jogou no Play 2 O Ninja for Speed Joga o Horizon agora Curte bastante também Porque é sempre focado Na diversão Claro que simulador É divertido É massa Só que Tem que ter o volante, né? Eu sinceramente Não gosto de um simulador No controle É, você não Eu acho que Com um simulador Com um volante Já é outra coisa É outra pegada Porque ele pensa Sentadinho O volante Force Feedback Sim, é isso que eu ia falar Aí já é uma experiência Diferente, entendeu? Mas esse foi controle Na minha concepção, né? Eu prefiro Diversão E também nessa época A gente teve aí Um pouco da queda Do Gran Turismo Eu diria assim Não sei se você concorda Concordo Mas o jogo acabou Ficando meio Mais do mesmo Assim Ele acabou não inovando Tanto Não trazendo tantas novidades Igual até Tipo O Forza normal É O Forza Motorsport Que é outra franquia Ele também é focado em simulação E tal E ele começou Ele continuou Até o gameplay Focado Isso que você falou Você usar o volante Isso é um simulador Todo esse tipo de controle Mais refinado Mas ele acabou Ele acabava trazendo Mais variedade Eu acho Nos gameplays Que você podia fazer O tipo de corrida Que você tinha E esse tipo de coisa Enquanto o Gran Turismo Acabou ficando Meio Na mesmice Tático Não mudou tanto assim Então ele acabou Perdendo um pouco Da força E é o que a gente Tá vendo hoje em dia O Forza Eu acho que Apesar Do Gran Turismo Não é um jogo ruim Não é um jogo horroroso Mas eu acho que o Forza Tá num patamar Mais alto Do que o próprio Gran Turismo Eu acho que o Forza Conseguiu subir Um degrau Enquanto o Gran Turismo Ficou ali no mesmo Então a gente tem ainda Essa Um pouco de sobra Da franquia Forza Nos dias de hoje Até por conta Dessa Própria spin-off Que o Forza Horizon abriu Que acabou Por mais que Sejam jogos diferentes Chama a atenção Você joga o Horizon E fala Pô, dividido pra caramba Vamos testar O Forza normal Vamos ver como é que ele é E já o Gran Turismo Acaba não tendo Essa oportunidade Mas a gente também Agora tá nessa nova geração E a gente teve No 360 também Nisso que a gente Queria falar Dos jogos de Fórmula 1 Fórmula 1 Isso Na minha concepção Fórmula 1 Só subiu Eu acho que Questão de gráfico E de jogabilidade Meu, só evolução O lance dos mecânicos Falando ali Totalmente português Não Eu acho que o Fórmula 1 É um dos jogos de carro Que acredito que se manteve Desde o início Só subindo Só subindo Uma subida Uma escada Que só sobe Não desce Porque o foco é a simulação Beleza E acabou É pra aquele gosto específico Mas É mais contido Eles podem se focar Em fazer Ele tem uns Sei lá 22 carros Que tem na Fórmula 1 Não sei quantos carros que são E eles se focam E eles se focam naqueles carros E botam um ou outro carro De uma lenda da Fórmula 1 Da Ayrton Senna Do Fittipald Sei lá Do Nego Menso E acabam Podendo ter um foco maior Em simular o que acontece na Fórmula 1 Igual eu joguei o 2018 E cara É muito legal Porque Quando você vai jogar Um modo realista Você tem que fazer Tem que testar o seu carro Você tem que conversar Com os mecânicos Para falar Eu quero que você faça isso Eu quero que você faça aquilo Você tem que escolher pneu Você tem que fazer estratégia Você tem que ir no Q1 Q2 Q3 Q4 Para você classificar Tem que fazer a volta de classificação Cara É realmente Um simulador incrível É um simulador incrível E as corridas Tipo lá Tem 57 voltas na Fórmula 1 normal São 57 voltas Lá Você vai ficar lá Duas horas Correndo Uma corrida Cara Então Os caras focam realmente Em trazer o realismo máximo Para você Uma coisa que A gente tinha bastante Que surpreendeu bastante Na época do Playstation 2 Com o próprio Gran Turismo Não sei se você lembra Mas tinha uma corrida No Playstation 2 Que durava 24 horas Que eram 24 horas Eu não lembro se era Lemans Eu sei que é Lemans Tem Lemans 24 horas Mas eu não lembro qual que era Se era do Gran Turismo Se era Lemans Mas eu lembro que tinha uma corrida Que eram 24 horas Que você demorava para zerar E era 24 horas Que você tinha que ficar jogando Então É tipo É algo absurdo É algo absurdo É coisa de maluca É coisa de maluca Mas o jogo Falou Eu sou um simulador Você quer jogar assim Correr 24 horas Eu te dou essa opção Para você ter a experiência Mais próxima possível Do que esse maluco Que corre isso Tem Então tipo É muita gente chegou A pausar o jogo Dormir E depois volta Sim Tem um amigo meu Que ele fazia isso Ele teve uma corrida Que ele fez também Que era 7 horas Ele pausava Ia para o trabalho Voltava Continava jogar Não sei o que É coisa de maluca É pouca gente que faz É pouca gente que faz Mas o fato dos desenvolvedores Terem tido essa ideia E falaram Não você quer realidade Eu vou te dar a realidade Então tá aí Entendeu 24 horas Eu acho isso incrível Cara Eu acho isso realmente Um trabalho de arte Dentro dos videogames Tentar fazer essa simulação Ultra verossímil E na sua opinião Como tu acha que os gráficos Podem evoluir ainda Tu acha que tem como evoluir Olha Eu vou ser sincero Eu acho que a próxima evolução É eles filmarem E jogar um vídeo Porque Tá mais real Que a realidade Já os carros Do Gran Turismo Até do Gran Turismo Do Forza Só o Horizon Chase Turbo Que não Também Porque coitado né É um jogo indie Não é essa proposta Mas cara Todos os jogos Forza O The Crew Também é ultra realista Apesar de ser o menos realista Da galera Ainda tem um gráfico muito bom Need for Speed É muito bom O Fórmula 1 Meu Deus do céu É ridículo O Forza Horizon Também é ridículo Então cara São assim Eu acho que Nesse tipo de nível Se a gente for comparar Com os outros jogos De outros tipos de jogos Eu acho que Não tem nenhum jogo Que barra Gráficos realistas Do que jogo de corrida Cara Eu acho que Nesse ponto São É o top Da indústria dos videogames Cara Você olha aquilo Você fica embasbacado E não é só com os carros Os carros Como a gente já falou antes É mais fácil você fazer Porque é uma máquina É mais fácil você simular Aquela coisa Que eles tem O metal Mas Você olha As plantas Que tem ao redor Você olha o guardrail Quando o carro bate Fica o arranhão do lado Fica o arranhão certinho Do jeito que ele bate Cara É algo espetacular É sensacional E assim Eu acho que Para trazer um pouco mais De realidade Uma coisa que ele vai Ponto pro Gran Turismo É verdade Ponto pro Gran Turismo É o fato Da gente ter agora Os VRs A realidade virtual Que é o que a gente falou Até na semana passada Eu acho que Esse é o próximo passo Para o jogo de corrida A gente criar realmente É eu tive uma experiência Uma experiência muito boa Então conte sua experiência Com o VR Então foi com o Gran Turismo Esporte É esse aqui É o último Acho que é esse mesmo É esse mesmo É isso Então Foi uma experiência fenomenal Você jogou com o Playstation VR E com o volante ou não? Com Não No controle No controle normal No controle normal Só que Pensa Olhava pra frente Olhava a ré do carro Olhava pra dentro Olhava aqui o volante Uma experiência fora de série Sim Claro que deu uma tonturinha De leve Mas Acredito que o tempo é o costume Mas é uma Que nem a gente falou Semana passada É uma experiência limitada Mas Que vale bastante a pena Sim E eu acho que é legal isso Porque Eu acho que é o único ponto Que falta Porque a gente Tá acostumado a jogar Mesmo que você jogue com o volante Sentado lá na cabine Que os caras fazem E tal Você não tem Quando você está dirigindo Você vai lá Você Ah eu vou ultrapassar Eu olho no retrovisor Em vez de eu apertar um botão Que o cara Faz o cara virar a cabeça total Você só olha Porque eu olho aqui Você consegue ainda ter A visão periférica Do que está na sua frente Então isso acaba mudando Quando você está Com uma TV Você não tem essa capacidade Então Por isso que o jogo Acaba não ficando 100% realista E acho que com esse VR agora Eu acho que se testar Com um volantezinho Eu acho que Deve ser animal Eu acho que deve ser Uma parada assim Tipo Realmente É uma experiência E sabe em breve A gente não pode fazer aqui Pode ser Pode ser E eu até queria dizer Que isso é Para você ver como isso é realista Hoje em dia Para você ter A sua carteira de motorista Você precisa jogar O simulador lá Para você poder tirar A sua carteira É algo obrigatório E isso É assim que a galera fala Ah mas é no Brasil Só para a galera Gastar mais dinheiro Está certo Não está errado isso não Pode ser Mas não é só aqui No mundo inteiro Está sendo utilizado Agora esse tipo de coisa Para você tirar O seu brevê Para você voar No avião Você tem É simulador Porque o cara não vai Dar um avião Para você morrer E não precisa Você não saber pilotar Então você joga No simulador Então é Para você ver O quão avançada Está essa tecnologia Dos jogos de carro Então acho que é isso aí Né Alemão A gente vai encerrando Por aqui Esse papo Sobre esses jogos fantásticos Acho que Cara É divertidíssimo Carro é Uma paixão mundial Acho É uma das máquinas Mais incríveis Que você no mundo Conseguiu criar E nos jogos Não é nada diferente Disso né Mas é isso aí Por favor Vocês que gostaram Aqueles vídeos Deixem aí nos comentários O que vocês acharam O que vocês acharam O que vocês acharam Aquele joinha Isso aí Se inscrevendo no nosso canal Isso E as nossas redes sociais Seguirem elas Por favor As nossas redes sociais E no mais é isso aí A gente vai ficando por aqui Um abraço para vocês E também Vroom